Porque ele é o nosso fornecedor de todas as coisas, da nossa saúde e tudo mais. Então o Marcos podia ler pra nós um prospecto que eu fiz a família e depois a Letícia... Eu acho que a Letícia leu o Salmo 128 primeiro? Bem, só pra gente... Manda, eu vou cortar a minha... e a minha carinha. Tchau, 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 tchau. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O cântico dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos e teus filhos e a paz sobre Israel. Bora fazer um prospecto da nossa família. Querida família, hoje é um dia especial, mais um ano terminando e muitas bênçãos para cantar e agradecer. Deus é maravilhoso, pois nos deu um ano com saúde para nós. Recebemos até coisas materiais que nos ajudam a ter conforto e a realizar sonhos, como por exemplo, a venda da praça do Moinho, a venda da loja, a promoção do Rafa, nossos trabalhos, a formatura da Letícia e a aquisição de uma linda casa. O Marcos agora confirmar-se essencialmente, bênçãos ao Senhor, do Senhor, a nossa vida, a qual estamos desfrutando juntos com muita alegria, vendo a saúde, vendo o Samuel e a Júlia, nossos presentes de Deus. Deus nos confiou mais uma herança, o plano esperado Rodrigo. Mas além desse presente, hoje Deus nos diz que teremos mais um bebê, isto é, o Samuel vai ganhar o irmãozinho. Uauuuh, o Daniel! Uauuuh, o Daniel, o Daniel! Ah, o Daniel, tu é um ano! Ah, o Daniel! Boa, olha a handra. Viva! Viva, Julia! Júlia Júlia E o Samuel também vai ganhar Que legal Ela não vai querer Vem aqui Júlia, dou lá de cá agora Ela não vai querer